Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre mais um acidente grave envolvendo o porta-aviões russo Kuznetsov e do porquê ele é conhecido como um dos mais assombrados em termos de acidentes daquela marinha. A Absoluta é uma empresa de marketing e propaganda especializada na criação de sites responsivos que abrem perfeitamente em celulares, com amplo domínio em marketing de redes sociais. A Absoluta vem atuando com empresas de diversos setores há mais de 21 anos. Se a sua empresa quer um novo site, que traga resultados ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nos anos 70, a Marinha dos Estados Unidos apresentou o maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões nuclear Nimitz, com 330 metros de comprimento, um deslocamento de 100 mil toneladas e capaz de operar até 90 aeronaves. Essa embarcação, defendida por destroyers, cruzadores e submarinos, representava um poderoso meio de projeção de poder aeronaval, um meio que a Marinha Soviética não tinha naquela época, o que levou Moscou a ordenar o início de um amplo programa para a construção de porta-aviões. Como os soviéticos não tinham experiência na construção de embarcações desse tipo, decidiram começar com um modelo simples, sem catapultas e com motores convencionais, resultando no chamado Projeto 11-435. Mas ao contrário dos porta-aviões norte-americanos, essa nova embarcação viria fortemente armada com mísseis antinavio, transportando o impressionante número de 12 mísseis P-700 Granit e quase duas centenas de mísseis antiaéreos de curto alcance, o que levou a sua reclassificação como um cruzador porta-aviões. O navio recebeu originalmente o nome Riga, alterado depois para Leonid Brezhnev, Tbilisi e finalmente Kuznetsov. É um navio grande, com mais de 300 metros de comprimento e deslocando 55 mil toneladas, capaz de operar até 30 aeronaves entre caças e helicópteros, como o Sukhoi Su-33, a versão naval do Su-27. A sua propulsão é garantida por um grande conjunto de turbinas a vapor, que debitam uma potência de quase 200 mil cavalos, suficiente para levá-lo a uma velocidade máxima de 29 nós ou 54 quilômetros por hora. Mas o fato de não ter catapultas limita muito a capacidade operacional das aeronaves, obrigadas a decolar com quase a metade da sua capacidade máxima de bombas e combustível, e apenas em boas condições atmosféricas, o que limita o número de decolagens sucessivas. Mesmo assim, apesar dessas limitações, o Kuznetsov era visto apenas como um primeiro passo dentro de um amplo programa da Marinha Soviética, e que eventualmente resultaria em porta-aviões nucleares com catapultas. No entanto, com o desmoronamento da União Soviética em 1991, esse programa foi abandonado, restando a Rússia apenas um único porta-aviões. Desde o momento em que foi comissionado, em 1990, o Kuznetsov apresentou sempre graves problemas relacionados principalmente com seu sistema de propulsão. Esses problemas eram tão sérios que quando o porta-aviões saía em missão, era sempre acompanhado de perto por um rebocador oceânico. O sistema de vapor também era problemático e as explosões eram frequentes, e a tubulação de água quente, importante numa embarcação projetada para operar no inverno russo, tinha uma grande tendência em congelar, obrigando ao desligamento do fornecimento de água nas cabines, e com frequência apenas metade dos banheiros funcionavam durante o inverno. Os cabos de arresto para parar as aeronaves durante o pouso, peça essencial em qualquer porta-aviões, também costumavam apresentar problemas. Com cerca de meia dúzia, de caças, tendo sido perdidos em acidentes devido ao rompimento desse cabo. Apenas na sua última missão operacional em 2016, dois caças se perderam por problemas na embarcação no espaço de três semanas. E se somarmos todas as baixas causadas por problemas diretamente relacionados com Kuznetsov, desde o seu comissionamento em 1990, o número ultrapassa as cinco dezenas, entre pilotos, engenheiros, técnicos e marinheiros. Em 2017, o Kuznetsov iniciou um longo período de modernização, cujo objetivo era estender a sua vida útil em pelo menos 25 anos. No entanto, em outubro de 2018, a sua doca flutuante se afundou, resultando na morte de um operário, e na queda de um guindaste de 70 toneladas no seu convés, abrindo um buraco de 20 metros. Sem a doca flutuante, o cronograma de modernização foi afetado. Mas em maio de 2019, o governo russo garantiu que as obras estavam prosseguindo e que levariam mais um ano e meio. Mas na manhã do dia 12 de dezembro, enquanto eram realizados trabalhos de soldagem no porto de Murmansk, teve início um grande incêndio que rapidamente se espalhou por vários compartimentos, destruindo uma área de 500 metros quadrados. Devido à grande presença de combustível e óleo, o incêndio só foi controlado 24 horas depois, resultando na morte de dois operários e em ferimentos em outros 12. De acordo com o governo russo, foi instaurado um inquérito para averiguar a causa do incêndio, pois desconfia-se de que houve negligência durante a operação de soldagem. Não se sabe exatamente a extensão dos danos, mas pelas imagens fica evidente que o incêndio foi muito grande. Com tantas limitações operacionais, tantas deficiências e tantos acidentes, algumas fontes referem que setores dentro da marinha russa preferem ver a embarcação aposentada, com os recursos que estão sendo gastos no Kuznetsov sendo direcionados para outras áreas, como para a construção de navios menores e mais ágeis, e também nos submarinos de nova geração. Todos esses problemas transformaram Kuznetsov no navio mais assombrado em termos de problemas e acidentes de toda a marinha russa. Não esqueça de conferir as novidades da loja, produtos de qualidade com temas e estampas incríveis, uma excelente opção de presente para esse Natal. E ao comprar na loja, estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto